Boas pessoal! Hoje recebemos um jovem artista moçambicano. Ele é cantor e passa as suas mensagens românticas através da Kizomba. Senhoras e senhores, com vocês, Hassan Jr. Sou moçambicano, da província de Nampula, bem no norte de Moçambique, né? Só moza! Moçambicano e moraste em Moçambique durante quantos anos? De 24 a 25 anos. Ah, então também não estás daqui há muito tempo? Não, não, 4 anos, 4 anos cá, 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 cá em Portugal e passei mesmo, eu dividi-me assim, né? A Nampula, depois fui para Maputo, né? Tive que sair para a capital por causa dos estudos e tal. Então tenho essa divisão, Nampula, Maputo e Portugal. E vais frequentemente a Moçambique? Estou sempre lá, estou sempre lá, graças a Deus, consigo ter shows lá e dou um tempo cá, dou um tempo lá e consigo fazer essa divisão, né? E como é que foi a tua infância? Foi uma infância, assim, digo que, muito boa, né? Para mim, aprendi muita coisa com os meus pais. Tive uma infância com muitos jovens, muitos jovens de Moçambique, em particular os jovens da minha província, né? A Nampula, jogador de futebol, desde criança, meu pai acompanhava-me bastante para o campo, tinha um problema respiratório, né? Tinha um problema de respiração e o médico falava para o meu pai que eu tinha que praticar sempre exercício. Na altura eu tinha 8 anos, 8 anos e comecei a jogar futebol, porque o meu pai já foi jogador de futebol e ele era muito apaixonado pelo Benfica e levou-me para o Benfica para poder jogar futebol e comecei a jogar futebol, já fui continuadores, escuteiro. Foi uma infância mesmo muito fixe para mim, porque tive que passar em todos os estágios de todos os jovens de Nampula, né? E uma das coisas que me marca mais na minha infância foi o ritmo de iniciação, que lá faz. É algo tradicional, é algo que a minha província faz, é um costume, né? Que faz-se lá e é algo que tu sais de casa para fora, né? Faz assim para o mato e quando voltas para casa tu já és um homem, né? É algo que mais, que me marca a imagem e não sei se até agora faz-se lá, né? Às vezes quando eu vou para lá tento investigar e eu acho que os hábitos e costumes lá já estão a ficar-se esquecidos, né? E é algo que me marcou muito, muito, muito. Então tu foste um jovem ou uma criança que fez muitas atividades, não é? Pois, acho. E como é que tu chegaste à atividade de música? Opa! Bom, quando comecei a jogar futebol, os meus pais, os meus pais mais tarde, eles viram que eu estava a levar muito a sério. Eu estava a ficar perdido na escola. E uma das coisas que eles fizeram, deram uma assistência de poder fazer poemas, poesias. Quando comecei a investigar sobre poemas, poesias, já escrevia poemas românticos, né? E quando chegava a casa, assim, à noite, a minha irmã mais velha, ela sempre quis ser uma apresentadora de televisão. E ela, depois do jantar, ela sentava, dava atenção a todos e nós virávamos para ela. E ela ficava a apresentar, né? Como se estivesse a fazer um reality show, né? E chamava, né? Agora vamos ter o A.S.A.N. Jr. E eu ia para ali sem saber o que fazer. Às vezes, às vezes, declamava, às vezes, cantava. E na altura, na ampula, as pessoas escutavam muito a música afro-latina, né? Principalmente a música brasileira. E eu sentava, não, deixa eu copiar o Zezé de Camargo, deixa... Hoje é dia do Leandro Leonardo. Na minha época, só se escutava aquele tipo de música, né? E era mesmo muita melancolia, né? E eu já ficava ali a cantar aquilo, interpretava bem. Ali é palma, é palma. E eu decidi um dia, né? Que tal ver isso, né? Como é que isso funciona? E o meu pai tinha um rádio. Um rádio dele, né? É o Xirico, né? Um rádio muito antigo. Ele pendurava na cozinha e sempre tinha uma estação de rádio lá. E passava muita música romântica. E eu queria mesmo assim, deixa eu ir para o estúdio gravar e ouvir-me na rádio. Porque eu só cantava ali, né? Com minhas irmãs, com meus irmãos. E era um público, né? De casa e tal. E eu tive aquela curiosidade de ir para o estúdio gravar uma música romântica. Uma música que o meu pai entrar, ouvir. Ei, essa voz aqui eu conheço, né? Ele aqui de casa. E foi mesmo assim, quando juntei-me a um grupo local de Nampula, em que fazíamos hip-hop. E no hip-hop eu dava-me muito mal, porque eu não tinha aquela skill. Tinha aquele mau jeito. Primeiro, a minha aparência, né? Comecei a empenhar-me mais no hip-hop. Mas as mensagens que nós fazíamos era muita intervenção social. Nós falávamos dos problemas que assolam a sociedade, principalmente a minha cidade. Aquele tipo de música não poderia chegar em casa. É verdade. Tinha ali muitos palavrões e tal. Mas mãe não pode ouvir isso, né? E foi quando um dia o meu grupo decidimos em fazer uma música romântica. Aqui o mais fraco é o A-San. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. O tal bullying. É verdade, é verdade. E eu ali só porque não usava mesmo, não era um ioiô mesmo, né? Então foi quando eu decidi. Tá bom, deixa aí uma parte pra mim. Não, vamos fazer o refrão. Eu tá fixe. Sentei, fiquei ali a pensar no refrão. Uma música muito fixe. Ok, vamos sentir a batida. E foi quando chegou a minha vez. Ok, vamos gravar. Tô ali, tô a soltar-me normalmente e tal. Fogo, tu cantas bem. O produtor tá ali sentado. Não, a partir de hoje tu vais fazer assim. E foi aí que descobri, ouvi pela primeira vez o meu canto. A minha dicção, a minha forma de cantar. E o produtor disse assim. Tu te pareces muito com o Eros Ramazzotti, o italiano. E a partir daquele dia eu comecei a escutar muito o Eros Ramazzotti. Todas as músicas dele. Às vezes sentava ali, não sei falar italiano, mas já tinha as letras tudo na cabeça e imitava o Eros Ramazzotti. Comecei a escrever músicas, comecei a cantar, comecei a vender letras por vezes. A vender letras. É verdade, é verdade. Eu escrevia uma música, ia gravar e levava aquela música e mandava para um artista que eu admiro, um artista que já está consagrado. Eu escrevia mesmo, bom dia, sou teu fã e tal, tu vai vender essa música. E mandava a música. Sem medo, né? Por vezes não tinha aquela noção. Porque eu poderia vender a música, poderia dar a música e depois ouvir. E não havia... E o meu país não tem muito essas leis, né? Essas leis. E eu fazia isso, vendia, dava. Por vezes os artistas não respondiam, não tem tempo. Na altura eu não pensava isso, né? Hoje, graças a Deus, já sentava. Por que não responde essa pessoa? É verdade. Então, foi quando comecei a entregar letras, tudo e bateu uma sorte, né? Conheci um artista que era da Tanzânia, nesse caso. Falava uma língua totalmente diferente. Pediu para eu traduzir aquilo para a língua dela. Eu procurei um vizinho, traduzi e ele mandou-me dinheiro. Então, foi nesse momento. Eu vi dinheiro e disse, não, eu já não posso cantar, né? Tinha as outras ambições. Muito jovem da minha província não tem oportunidade. Não tem. Existem grandes talentos. Digo que somos os melhores na Kizomba. Música tropical, eu digo isso, né? Então, na tua opinião, os moçambicanos são os melhores na Kizomba? Eu acho que tem um toque diferente. Eu tenho um toque diferente. Eu estou mais virado para a música com muita mensagem. Eu acho que é Kizomba, é festa, mas eu escrevo muito música com mensagem. E nunca fujo daquilo que é o amor. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de dar amor, eu gosto de receber. E eu acho que todo mundo sente o amor. Então, nada melhor que escrever uma música que tenha a ver com tia, com tia, com amigo, primo, vizinho, colega. E eu acho que a música moçambicana está muito virada, tem muita mensagem. É bonita. Então, tu dizes que és um cantor do estilo romântico. É verdade. As tuas músicas falam de amor e tu é que escreves as tuas letras. Todas as tuas letras és tu quem escreve? Sim, sim. Sou eu que escrevo. Já escrevi desde os 14 anos de idade, com poemas em casa. E até hoje sou eu que escrevo. Tu buscas inspiração naquilo que se passa ao teu redor. Exatamente, o cotidiano, aquilo que passa ao meu redor é exatamente isso. O meu mundo é perfeito Digo que te amo e não entra boca para fora Tu és a primeira da marca e mudou minha história És mais que uma mulher Tu és uma deusa Que caiu do céu Obrigado, meu Deus Eu sou o presidente Então, um rapaz que me diz que é um cantor do estilo romântico E que entra no meio artístico, não é? Com videoclipes, com músicas gravadas com qualidade Tu nunca precisaste sair desse teu estilo para escrever alguma coisa Mais para vender ou para poder entrar no mercado? Ou tu só utilizas mesmo este teu lado romântico? Estou um pouco teimoso, não é? Mas tudo que eu mais quero hoje é poder aprender E cada vez mais que converso com alguém Fala sobre o meu trabalho Eu sinto e aprendo, não é? E hoje, graças a Deus, estou a trabalhar com o pessoal Que está a tentar mudar-me Para poder vender Para poder fazer algo que o mercado precisa Graças a Deus, estou a aprender bastante Eu tenho receio, não é? Sei lá, acho que não sei fazer bem Já escrevi muita música Não me sinto, não é? Mas hoje, para vender, farei qualquer estilo de música Qualquer afro-house Qualquer música eu faço Faço, a sério Tu tens o objetivo de arranjar o teu espaço no meio da música É verdade Então por isso é que eu quero saber Como é que um artista moçambicano Que tu viveste grande parte da tua vida Ou maior parte da tua vida em Moçambique Agora estás aqui em Portugal Estás Moçambique, Portugal, Moçambique, Portugal Qual é a maior dificuldade que tu sentes neste meio? Vou falar assim, as dificuldades que eu tive e geram hoje, né? Eu tive problemas de ter um videoclip Só que na altura, quando fui pagar o videoclip Apareceu um moço e disse Eu sou teu fã Eu já ouvi uma música atua muito fixe A partir de hoje eu pago tudo o que tu quiseres Ok, tá fixe, é uma oportunidade, né? E foi exatamente aí que eu comecei Comecei a aprender Comecei a achar-me um grande artista Principalmente no meu país O Stélio foi uma pessoa que ajudou-me bastante, né? E ele falava para mim Agora temos que ir para a televisão Eu acho que não vou Mas tu quer ir ser artista? Ah, quero mais televisão Ele, não, temos que ir para a televisão E quem convenceu-me a ir para a televisão Foi um apresentador de televisão, né? Então, eu vou dizer assim Existiram muitas dificuldades, né? Para poder ser a Sanz Jr. Para poder ser um artista, né? Mas tive muita ajuda Por causa da minha voz Do estilo que eu estava trazendo no mercado Em Moçambique Muita gente ajudou Então, a maior dificuldade para mim Hoje, não só para mim Para muitos outros artistas que estão a tentar Eu acho que é alguém que lhes ensine E lhes pegue, né? Pela mão Porque não basta ter talento Eu sempre falo, né? Tens que ter alguém E essa pessoa que vai Essa pessoa que vai Que vai trabalhar contigo Não precisa ter dinheiro Não precisa Uma ideia Porque Porque tu já trabalhas com moda Sabes o que é moda Quando tu vejas alguém Tu já sabes Que essa pessoa pode se dar bem Só tu Tu tens uma Uma aproximação com a pessoa Tu já vejas Um top model De verdade E que tal dar ideia Então Eu acho que A oportunidade De tu sentares com a pessoa E da pessoa E da pessoa ter Ter estar ali por perto É muito importante Para um artista Então Eu acho que A dificuldade que eu tive E ainda Hoje tenho Hoje Hoje há DJs Que eu quero sentar E quando estou com um grande DJ Eu tento tocar Como é? Eu sou a Sam Júnior Minha música Eu canto na discoteca Aqui no ouvido Vejo ali um promotor Este faz rádio Este faz Eu canto no ouvido dele Minha música És tu É para fixe E eu calo Eu quero ouvir Quero ouvir qualquer coisa Levo aquilo É uma oportunidade Graças a Deus Bebi muito De moçambicanos E hoje estou a beber muito Do pessoal Que está aqui em Portugal E Essa é a grande dificuldade E Até hoje É uma dificuldade Para mim Ainda quero Ainda quero sentar Com o Herbio Ramazote Também Sentir isso E Continuar Mas apesar Destes teus objetivos Ou desta dificuldade Tu não estás sozinho hoje A tua carreira Tem uma estrutura Tu fazes parte De uma agência Tens um manager Como é que é A estrutura da tua carreira? Graças a Deus Hoje já não estou sozinho Hoje Só consigo acordar Pensar Escrever E ir para o estudo Já tenho uma estrutura Hoje A nível Do mundo Menos África Estou a trabalhar Com a WMM O Carlos Leite Que está lá O Ricardo Ferreira O Polec E todos os meus colegas Porque trabalhamos Muito em conjunto E eu acho Que pela primeira vez Estou numa agência Com uma grande união Tem artistas Angolanos Moçambicanos Portugueses E aprendo cada dia Com todos E eu acredito Que eles são Também parte de mim Por estar perto deles E a nível Da África Estou a trabalhar Sozinho Com a minha própria agência E graças a Deus Hoje está Está bem Já consigo Dar tempo Moçambique Já consigo Dar tempo A Europa E está fantástico Mesmo Marcações De shows Tudo Quem faz Tem alguém Que faz E eu sempre Me preocupo Com música Inspiração Mais conversa Com pessoas É verdade E eu gostava De saber Por exemplo Tu moras em Como é que se chama Mesmo A cidade em que tu moras Estou em Amarante Porto Em Amarante Sim, sim Porto Depois assim Do Porto Sim, sim É bem pertinho Bem pertinho Porquê que a maior parte Dos cantores Que pelo menos Eu tenho estado a conhecer Dos cantores moçambicanos Moram no Porto Isso tem a ver Mesmo com Com os agentes Os agentes Os agentes Cá de Portugal Principalmente Do Porto Eles pesquisam Muito artistas De Moçambique Vou falar Principalmente De Moçambique Tenho um contato Com todos os artistas Que vêm Que vêm cá Para Portugal E todos Pela primeira vez Vieram sempre Com agências Do Porto Os próprios agentes Têm Aquele olho De poder Levar artistas Artistas Do Moçambique Para o Porto De Moçambique Para o Porto Eu acho Essa visão Que os agentes Do Porto Têm Então é um mercado Que existe aí Não é? Por exemplo Tu vieste Mesmo como cantor Vieste para cantar Para cantar Não vieste para trabalhar E formar uma família Não Graças a Deus Não? Graças a Deus Não queres formar uma família? Bom É tudo que eu mais quero Mas Depois 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 de estruturares A tua carreira Minha carreira Porque ainda falta muita coisa Muita coisa Ainda sou bebê Muito bebê mesmo Mas voltando aí É um mercado que existe Que por acaso não sabia Que era assim Que vocês vinham Contratados Para serem cantores Gostava de saber Como é que vão os teus shows Tu tens tido muitos shows? Graças a Deus Está a acontecer Muitos shows Agora Vim no inverno Só vou agora Metade do verão E ainda com datas Até final de ano Está a acontecer Shows Estou numa agência Que trabalha bastante E acredito que Todos os artistas Estão satisfeitos A nível de datas E é fantástico Olhar na cara Dos meus colegas Ver que todos estão a trabalhar E há uma união Entre nós Há uma data Do Jay Kim Que o Assange não está Há uma data Do Monani Castro Que o Assange não está lá E vamos todos Nos empurrando Vamos todos Há uma união Acima de tudo Exatamente É mais ou menos Aquilo que eu já falei Em outra entrevista Que é a tal união Por exemplo O Monani Castro Ele é angolano É angolano Tu moçambicano Jay Kim moçambicano Eu já disse Que eu não vejo muito A inclusão Dos cantores moçambicanos Numa mistura Com os cantores Cabo Verdeanos Com os cantores Angolanos Os guineenses Eu não vejo muito isso Qual é a tua opinião Sobre isso? Tens toda a razão Tens toda a razão Acontece muito isso E eu acho que Não poderia acontecer Principalmente aqui É onde todos estão Todos estamos aqui Mas na minha opinião O que acontece É exatamente aquilo Amizade Conta bastante Trabalhar na mesma agência Também Eu nunca pensei Em poder fazer Uma colaboração Nem com o próprio Jay Kim E o próprio Twentyfinger Que são São artistas moçambicanos Eu acho que Não existe barreiras O que acontece É mesmo É mesmo Oportunidades Eu já tive oportunidades E ainda estou a lutar Para ter Essa colaboração Com a Thelma ali Porque ela estava Na mesma agência Que eu Então Thelma Vamos fazer música Ela veio para a minha casa Sentamos Eu estava ali E já estava Um fio Para fazermos Uma música Mas quando ela Saiu da minha agência Ficou difícil Ficou É agenda para aqui É agenda para ali É aquilo É aquilo E não só A Thelma ali O de Amado Também Depois ela ligava Não estou Não estou aí Eu também já não estou Estou em Moçambique Acontece Então já teria uma parceria Com uma artista Que eu admiro bastante A Angolana E um artista Cabo Verdeano Que também é um grande artista Que eu admiro Então Isto tudo deve-se A lugares Por exemplo No lugar em que eu frequento Com o artista É ali onde sai música E eu acho que é difícil Estando no Porto Fazer uma colaboração Com um artista Que está Que está no ativo E está em Lisboa Ele tem datas Quer descansar Razão pela qual Tenho muitos convites Para fazer muita música Com muitos DJs De Lisboa Que está mesmo difícil Muito difícil Ver É por isso que eu tinha perguntado Se para um músico Não convém mais Estar em Lisboa Apesar de se passar Bota coisa É no Porto Isso acontece mesmo Na França Em Luxemburgo Suíça Moçambique Eu acho que Na capital É onde as coisas Acontecem Quando tu estás Quando o artista Fala de Portugal Fala de Lisboa Quando o artista Fala de França Fala de Paris É lá onde está Onde estão Todos os artistas E é muito bom Quem precisa De fazer colaborações Estar perto Desses artistas Quando estás no centro É centro das atenções Eu acho assim Tu vives Só de música? Graças a Deus Vivo de música Deixei trabalho Deixei tudo Por causa da música Tive que deixar tudo Só para viver de música E hoje Graças a Deus Consigo o que quero Faço o que quero É pouco mais É digno E tem muito reconhecimento Isso é que é Muito fixe para mim Isso é que Faz valer a pena O reconhecimento Tens noção De quantas músicas Já fizeste? Lançadas agora Aproximadamente Doze Doze músicas E ainda tenho Muito material E já Agora com Praticamente Dois CDs Estou na mão Com dois CDs Um CD Música Tropical E o outro CD Fuz o mesmo Da linhagem Faço R&B Pop Solo E pretendo Lançar isso Vamos ver E os videoclipes? Videoclipes Só a Sun Junior Tenho três videoclipes E depois Os outros vídeos São com parcerias Que são muitos vídeos E estilos Diferentes Porque eu gosto Também De fazer desafios Principalmente Com artistas Artistas Do meu país Artistas Que querem oportunidade Por vezes Eu sinto E vejo Existe muito talento Principalmente Na minha província E hoje Hoje abri um projeto Para ajudar Aqueles jovens Com talento Aqueles jovens Que sonham Que eu ser a Sun Junior Que eu chegar Aí na Europa E eu dou espaço Escrevo a letra Escrevo o vídeo Tudo E vamos tentar Vamos ver E é exatamente Isso que estou a fazer E é mesmo Muita música Muita música mesmo As pessoas Que estão a conhecer Agora o teu trabalho Ou aquelas Que já conhecem E veem de vez em quando Se quiserem ouvir Uma música tua Ver um videoclipo Onde é que elas Têm que ir? Em Vão mais que zomba Pesquisem lá Internet Hoje em dia Há muita facilidade Com isso E é só irem para lá Blogs 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 Nacionais Também Falo De algumas Plantaformas De Moçambique Tem lá Já 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 Muito material Lá Está lá O single E ainda Vem Vem mais Mais trabalhos Então agora Eu quero saber Quais são os teus Projetos futuros Estou a trabalhar Para o CD Este ano Muito vídeo Muitos vídeos Clipes Exatamente isso Acima de tudo Trabalhar mais Lutar mais Para lançar Muita boa música Hassan Junior Qual é o teu nome Batismo Batismo Eu sou Hassan Máquina Máquina Hassan António Máquina Mas a tua família É família Máquina É família Máquina O que acontece O que acontece Nos apelidos Nas alcunhas Aqui É Moçambique Eu acho que Naquele tempo Quando os pais Iam para o registro Olhavam para ele Porque tem aqueles Nomes tradicionais Eu acho que O pessoal do registro Não sabe pronunciar Olhavam para uma máquina Davam logo Máquina Sim, sim O meu avô O meu avô Contou-me Exatamente Porque eu já tive curiosidade Porque às vezes Assim No ensino primário Gozavam comigo Oh, máquina E como estava Como gosto De matemática Contabilidade Imagina só Muita máquina Na turma E era só máquina Para ali Máquina para aqui Mas Hassan António Máquina Júnior Sou maquininha O que é isto? Máquina É um jovem Jovem Muito Humilde Eu sempre falo Que sou humilde Fazedor de música Tropical Que zomba É um jovem Com Perspectivas Para cada dia Crescer Aprender Eu gosto muito Aprender E estou mesmo Nessa estrada Também Para aprender E sempre Sempre Mesmo quando Quando eu chegar O dia E dizer assim Acho que já consegui Tudo Eu vou querer aprender E eu sou um jovem O Máquina é um jovem Que gosta de aprender Eu gosto de aprender Então agora Eu quero dar-te umas questões Tu vais pensar Do fundo do teu coração E vais responder Sem truques Ok? Bora O que é que ainda te falta? Eu acho que ser um artista Muito bem sucedido Naquilo que são Naquilo que é Que é a minha meta Financeiramente Falta-me isso Eu sentar Acordar E dizer Que sou um artista Muito bem sucedido O que é que tu ainda Vais melhorar? Lutar cada dia mais Para estar perto Da minha família Falo da minha mãe E dos meus irmãos Estou sempre em Moçambique Estou sempre em Portugal Quando estou em Portugal Saio bastante Moçambique não digo Sempre 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 E às vezes Tenho data Na pula Minha mãe está lá Meus irmãos estão lá E não dá tempo Para ir ver Por mais que Que tenta fazer Alguma manobra É difícil Às vezes Fico um ano Sem ver minha mãe Meus irmãos É complicado Consigo tentar Mandar as passagens Para eles virem Ter comigo No Maputo E fica difícil Mas tenho umas irmãs Que sempre estão no Mochão Mas não é tudo Eu acho que tenho que melhorar Nesse sentido Tenho que dar mais tempo Também para a minha família Tu és o melhor em? Dar amor Dar amor ao próximo É tudo que eu gosto Eu sou puro Porque já passei Já passei coisas Que não quero que pessoas Passam Por exemplo Eu fico triste Quando vem alguém E diz Ninguém me ama Eu dou amor Eu gosto Acho que sou melhor nisso Um duete de sonho O Eero Ramazote Estou a guardar dinheiro Um dia Para poder ir ver O concerto dele Vou ficar ali Sou muito fã Um ídolo Um professor Para mim E estaria mesmo realizado Se fizesse uma música Com ele Principalmente Que zomba Um desafio Para ele Pois Seria mesmo Um sonho Um desejo Ver Moçambique Melhor Em termos culturais Agora estou a fazer o curso O curso de gestão De gestão de estudos culturais O problema do meu curso É o meu país É triste É triste Falo da mídia É muito pobre Dão analistas Aqueles que não sabem de música Não sabem de cultura E uma certa parte Acabam por desmoralizar Não só o fã Acabam por desmotivar Não só o fã Mas o próprio artista O que acontece em Moçambique É que os artistas Que cá vêm Que vêm para a Europa Para o mundo Europa e o mundo São artistas Menos Menos Não dão valor Principalmente Aqueles que têm Autoridade de dar valor Não conseguem andar Esse é o meu desejo Vou ver Uma estrela cadente E cada dia Que eu ver Uma estrela cadente Vou pedir Vou pedir Para isso acontecer Então agora Eu gostava Que tu mandasses um recado Para quem tu quiseres Ou para quem já te conhece Ou para os teus fãs Ou para a tua família Para quem tu quiseres Tens a tua câmera Ali E como eu já disse Fala o que quiseres Sem truques Em primeiro lugar Agradecer por estar aqui Sem truques Já curtia bastante Muito fixe E depois Agradecer a Deus Por tudo que tem feito por mim A todos aqueles meus seguidores Do Instagram Do Facebook Muita força Muita crítica construtiva Gosto muito disso A todo o pessoal Que acompanha o meu trabalho Direto e indiretamente A minha família Muitas saudades Estão sempre aí E vão curtir aqui a entrevista Eu sei que vocês estão mesmo ligadinhos E a todos mesmo Do fundo do coração Agradecer mesmo pela oportunidade Sem truques Hassan Junior Hassan Máquina Junior Muito obrigada Obrigado eu Do fundo do coração Obrigadão Cumprimento Tens? Ah, cinco dedos A unha Não fazer o talão do Não Vou estragar aí as unhas Ah, tudo bem Obrigada Tá bom Então tá feito Sem truques Tá feito Do fundo Do fundo né Do fundo Já não dá pra continuar É melhor a gente terminar E quando me tocas Eu fico parado Eu volto no tempo Eu já não sinto amor E quando me tocas Eu fico parado Eu volto no tempo Eu já não sinto amor